Olá, meu nome é Maria Dutra e estarei lendo para vocês um texto chamado A Viagem. A Viagem Acordei e precisei de você por perto, mas não te encontrei. Apenas meu gato unido estava presente. Entre meados, ele me olhava e me cercava com seus carinhos, como se quisesse me dizer algo. Sei que os gatos têm uma visão muito além dos humanos. Peguei a sua fotografia, você estava belo e sorridente, como quando nos conhecemos. Nino subiu no meu colo e a derrubou, indo parar para debaixo do armário. Ao me abaixar para pegá-la, encontrei uma moeda bem antiga, com metade da cara de um gato em cada face. Achei estranho, pois nunca tinha visto aquela moeda antes. Peguei a moeda e a coloquei ao lado da xícara de café. Senti uma vibração muito forte e o cheiro do seu perfume estava no ar, aguçando as minhas lembranças. Anos se passaram e as coisas continuavam no mesmo lugar. E quando a saudade bate, eu as toco, as cheiro, trazendo você para a próxima de mim. Meus cabelos já estão brancos, minha pele enrugada, mas meu coração continuou mesmo apaixonado por você, só esperando seu chamado. Como é bom estar ao seu lado? Nino foi até a moeda e a empurrou para mim. Eu a adupiei e, enquanto a moeda gerava, a face do gato se completava. De repente, começou a formar novas imagens e você aparece lindo e sorridente, sentado à minha frente. Quanto mais a moeda rodava, mais você se revelava. E assim você presente, segurava a minha mão, elogiando meu café, como fazia sempre. Ah, quanto amor entre a gente! Eu não acreditava no que estava acontecendo. Depois de tão tempo, eu posso te ver através de uma moeda mágica. E, de alguma forma, a Nino sabia que isso era possível. Olhando para você, vejo a sua imagem desaparecendo, conforme a moeda vai perdendo a força. E, quando peço para você não ir embora, vejo meu corpo desfalecido sobre a mesa. E, assim, entendo o motivo da sua visita. Obrigada por me buscar. E, o Nino, o Nino agora descobri que é uma espécie de anjo que você me enviou para cuidar de mim. O Miguel morreu aos 26 anos. E a Débora aos 75 anos. Não importa o plano que você esteja, o amor verdadeiro será eterno.